A paz do Senhor para todos. Estaremos gravando mais um vídeo para o canal Andando na Verdade. Este canal tem por objetivo expor a verdade. Nós vamos estar abordando um tema de suma importância e o tema é Sinais que antecedem a volta de Cristo. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Eu vou deixar um texto base para que você venha a refletir, para que você venha a analisar. Se encontra em Mateus 24, versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vamos aos sinais. Sinais na vida da igreja. Os falsos cristos e os falsos profetas. O cristão deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para não sermos enganados, precisamos conhecer a palavra de Deus. Não negligencie o estudo bíblico. Leia e medite a palavra de Deus, pois ela é o escudo protetor contra os falsos ensinos e contra tudo o que não procede de Deus. Os falsos cristos e os falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e boa argumentação. Jesus nos alerta a respeito da vigilância e do discernimento. Então, nós temos que vigiar e ter discernimento. Ver se realmente é de Deus ou não. Então, falsos cristos e falsos profetas têm surgido notoriamente no nosso meio. Então, a vinda de Cristo está próxima. Apostasia é o que significa a palavra apostasia. Apostasia significa desvio, afastamento. Quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal que evidencia a segunda vinda de Cristo. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Apostasia é o afastamento. Apostasia é o desvio da sã doutrina. E nós temos visto que muitos têm se apostatado da fé nesses últimos dias ao qual nós estamos vivendo. Então, isso evidencia que Jesus está voltando. Doutrinas de demônio, os falsos mestres e seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Atualmente, muitos estão se deixando seduzir por doutrinas de demônios. É, doutrinas de demônios. O que nós temos visto nos dias de hoje. Vou dar algum exemplo. Confissão positiva, teologia da prosperidade, culto aos anjos, tudo isso e muito mais. São crendices e misticismo que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás é o enganador. E ele tem argumentado, ele tem criado essas coisas para afastar o cristão de Deus. E Deus condena todos esses atos que estão fora da Bíblia como pecado. Então, que nós venhamos combater isso. Perseguição aos cristãos. Nós temos visto grandes perseguições contra os cristãos ao redor do mundo. Então, isso evidencia que a volta de Cristo está próxima. Aí você fala, mas aqui no Brasil nós não sofremos perseguição. Sofremos sim, sofremos perseguição dentro das nossas igrejas. Muitas das vezes a palavra não está sendo pregada como ela deve ser pregada. A palavra não está sendo anunciada como verdade absoluta. Vários pregadores estão maquiando a palavra para não perder o público. Mas eu quero te dizer, nós temos que pregar a verdade. Porque a verdade que tem poder para libertar. Vamos a outros sinais. Sinais nos céus da vinda de Cristo. Nós temos visto vários sinais que têm ocorrido nos céus. Então, isso evidencia que Jesus está voltando. Guerras, conflitos e terremotos. Guerras e conflitos. Nós temos visto em vários lugares rumores de guerra. Guerras, falta de alimento, fome. Então, tudo isso evidencia que Jesus está voltando. Terremotos em diversos lugares. Isso evidencia que Jesus está voltando. Os sinais que pronunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio das igrejas evangélicas. Ao ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se diz cristão. Então, que eu e você venha vigiar. Que eu e você venha estar atento. Que eu e você venha estar preparado. Porque os sinais estão se cumprindo. E Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Amém.